o Cracolândia a gente fez um projeto que o Davi comentou a gente foi legal foi um projeto que o Alok me chamou num domingo falou Rodrigo eu preciso furar essa bolha mano eu quero entrar nesse meio aí porra minha irmã ligou aqui e falou do Raya ó que eu vi falou Raya o Rian Raya e o Salvador da Rima porra mas você tem outros artistas aí eu e eu tô com a parada com Marques aqui só que o Marques não tava com nós ainda entendeu E eu sou um cara totalmente comercial né mano aí não que eu queria tirar o Marques mas o Marques falou que queria fazer uma parada mais sozinha né que Marques vai fazer o DVD com ele aí eu falei mano tem o Ariel aqui e tem o o Davi aí ele falou mas mas é porque não é que o cara puta é um ser humano incrível o Alok mano de verdade não é que o cara porque muitas pessoas acham assim porra mano é eu não conheço não é que ele não é que ele desmereceu ele não sabia mesmo porque o mundo do cara é outro né mano é outra realidade é outro trampo também vai Rodrigo e é isso mesmo eu falei é mano é isso mesmo vamos fazer essa parada aqui você vê aí entrou o Rael a música ficou totalmente bem dizer por Rael né foi refrão né você põe na internet é Cracolândia MC Rael entrou o Davi e virou e virou esse esse hit aí inclusive o refrão é um dos refrão né que e eu vou reclamar com Deus não precisa não precisa morrer é a parte do Davi né o Davi na época ele não queria gravar que ele achou que não tava legal falando não ficou foda tem que gravar isso aí mano entendeu e muitas pessoas não sabe tudo essa parada que a gente fez e não precisou de nada sabe xingar a ninguém a gente fez um hit que bateu 7 milhões em 24 horas meu Deus é bizarro aí depois ver a parada do set do W acho que foi antes mano deu muitas coisas e não precisou e a gente tá aí mano não precisou da gente xingar o nosso parceiro chegar outro porra e as coisas vem acontecendo aí